Salve galera, bodão na área, e estamos aqui em mais um tempo, no mesmo dia, mas vamos aí pra uma parte nova, vamos tentar fazer o Royal Chapel agora, agora acho que talvez eu tenha força suficiente, eu preciso tentar formar coração daqui até lá, cara, pior que da outra vez, eu formei coração, eu realmente formei, mas parece que eu gastei, sei lá, parece que eu gastei tudo, para o hipogrifo eu preciso ter muitas poções, sabe? Eu acho que eu já fiz caquinha, sabe, na nossa rota, eu devia ter pego uns itens lá na underground caverns no último episódio, infelizmente eu agi meio que por impulso a usar o library card para sair de lá rapidinho, e o problema, eu podia pegar mais alguns itens para ficar melhor, e até um HP Max, de graça, na saída do underground caverns, e poderia abrir acesso ali pela em 3, mas tá bom, né, cara? É como eu falei, eu tô tentando fazer uma rota aqui, tipo, não dá para jogar normal, às vezes, sabe? Te salvar, né? Salvar aqui, por quê? Eu ia fazer todo o percurso ali e tal, ia pegar a joia do Merman, tá, mas tudo bem, dá para ir depois. Eu vou ter que ir lá mesmo, porque a entrada da catacombis é por ali. Talvez eu já tenha o Space Jump, ou o Morceguinho, ou, e aí isso me possibilite voltar pela Cachoeira, porque no catacombis não tem jeito, tem que usar a library card, porque é uma área muito truncada, né, muito... Como que eu posso dizer? É um labirinto, né, fechado ali, né? E aí isso não ajuda muita gente, sabe? A gente perde muito tempo ali fazendo todo o caminho de volta, então... Vai, pega o que precisa, depois já entra lá e... Tchau, é bem, isso é. Cara, não, não era aqui não. Ai, que legal. Vou dar um load aqui rapidinho. Beleza. Beleza. E salve! Voltamos! Fiquei falando, acabei me distraindo e passei do ponto. Era aqui. Ainda falei, vou salvar, aí ao invés de pular para a esquerda eu fui embora. Então, nós nos encontramos novamente, Alucard. Parece assim. Como amigável que eu vejo. É estranho. Este castelo é diferente do que eu lembro. Este castelo é um criatura de caos. Pode levar muitas encarnações. Então, eu não posso confiar minhas memórias, hein? Ah, bem, eu vou fazer o meu melhor. Boa sorte. Vaza, filho. Vamos lá. Eu tenho que ir para um lado e você tem que ir para o outro. Então, bora lá. Ah, eu lembro porque eu fiquei com pouco coração por causa da subida na escadaria. Agora eu lembrei. Onde eu gastei os corações. Eu devia estar com uma quantidade razoável de corações e eu gastei subindo a escada. É, porque a escada precisa mesmo, né? Aqueles bichos são muito esponja de dano já na versão normal. Acho que aqui tem um aquamarine para pegar. Esse aquamarine vai ser bem útil. Ah, esse é o problema, entendeu? O problema é isso aí. Não dá. Não é à toa que esse bicho chama Bonnie Pillar. Mas não é à toa que ele chama Bonnie Pillar. 35 é muito, mano. Pelo menos eu estou com a espada aqui e eu tenho uma range assim considerável para bater nos bichos. Poder me defender também. A minha bola. Essa bola deve ser um hit kill. Certeza. No jogo normal ela já bate aquela miséria. Certeza que ela vai dar um hit kill. Beleza. Vamos pegar o Google aqui primeiro. Depois a gente bate na espada para recuperar alguma vida. Ah, acertei esse pulo de primeira. Eu nem acredito. Nunca acerto. Ué, desce um de ataque e sobe... Três? Três gente? É, não era isso que eu precisava, né? Que legal. Então, talvez esse Google no chefe seja uma boa pedida. Porque ele troca um pouco de água. Eu estou esperando recarregar a mana, galera. Eu não vou passar ali sem... Sem mana, não. Mais cinco e acabou. Três. Olha aí. Agora sim. Agora a gente se enfia aqui. Tchau, espada. Falou. Pega um escudinho novo. Pega um escudinho novo. Mais dois de defesa. Todo equipamento vai ser bem-vindo aqui agora, porque... O bichinho chato. Pior que agora que eu me toquei que não tem um save game lá perto. É tipo... Se vira, negão. Eu não vou entrar no confessionário de novo. Já mostrei para vocês. No episódio anterior. Que legal que essas caveirinhas, se você ficar muito perto delas, que elas batem de longe, né? E elas sabem disso. E tipo, se alguém chegar muito perto, é o final... é o fim delas, tá ligado? E aí elas ficam acuadas. Da mó dó. Agora eu tenho alcance. Não preciso lutar com ela, né? Agora eu tenho alcance. Cara, um HP Max me dá oito de vida. Oito. É pouco demais, velho. Meu Deus. Como que minha vida vai acabar desse jeito? Pelo menos eu descobri que os morcegos morrem com 20 só. Beleza. Beleza. Ah, ter uma espada faz toda a diferença, mano. Arma de longo alcance é muito bom, mano. O dano não tá exagerado, né? Sete é um dano razoável até. Não é nada de outro mundo, não. Eu peguei outra armadura? Peguei. Já equipa ela. Tendo. Deus me proteger agora, viu? Porque olha... Ai, que filho da puta Oh, tá bom Sabia que ele ia dar investido Puta, não tenho mais Morre, mano Mas ele não acertou Na hora que ele aterrissou Morre Acho que eu não tenho o SP suficiente Morre Morreu, finalmente Morreu Agora tem que salvar Agora a gente encontra a Maria de novo Impressivo Você está muito forte O que é que você quer? Você não veio aqui para me dizer isso Você está certo Você conhece o nome Hrichter Belmont? Do clã Belmont? Claro, mas... Ele desapareceu há quase um ano E eu tenho certeza que ele está aqui Se você vê ele Por favor, deixe-me saber Como você deseja, minha senhora Obrigada Então, você sabe como ser um garoto Agora, por favor, me dá uma sala de save Olha essa caveirinha Adoro o boost, velho Correndo para... Arrancar a minha cabeça Pior É que eu acho que não vai ter save game aqui tão cedo Só no... Ah, ha, ha, ha Ah, beleza, galera Beleza, beleza Galera, acaba aqui mais um episódio Obrigado aí por ter prestigiado aí o meu conteúdo Muito obrigado aí por estar junto aí na família E... Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Para... Das notificações Para vocês saberem toda vez que eu postar coisas novas Estou postando vídeo aí a cada dois dias Então, dois dias um vídeo Dois dias um vídeo É... Deixe um joinha se você gostou do conteúdo Tem muita gente que me assiste aí E não está inscrito Por favor, se inscreva Prometo que sempre vai ter conteúdo aí constante De... Tentando sempre trazer melhor qualidade para vocês Na descrição Nossas redes sociais Temos aí Instagram E uma página no Facebook Por enquanto Me sigam lá Geralmente eu estou postando alguma coisinha É... Por enquanto tem pouca gente Mas... Chegando mais gente Eu acho que eu posso... É... Postar mais coisas Com mais frequência Muito obrigado aí Até a próxima aí Falou Tchau Tchau